Olá, violeiros e violeiras! Tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender a introdução de mais um clássico da música sertaneja gravada pelo saudoso Tião Carreiro. A música Teu Nome tem sete letras. Vamos tocar em duas violas uma faz a pergunta e a outra a resposta. Vou tocar passo a passo e a tablatura vai estar aqui embaixo. E deste já, não se esquece de dar um like, isto ajuda muito o canal. E comente o que achou da aula. Vamos começar com os dois primeiros pares de cordas. Tocando três vezes as casas 16 e 14. Depois toco duas vezes as casas 14 e 12. 12 e 11 três vezes. 11 e 9 duas vezes. 9 e 7 três vezes. 10 e 8. E 11 e 9. Agora espera a resposta da viola 2. E depois as casas 11 e 9 três vezes. Depois 9 e 7 duas vezes. 7 e 6 três vezes. 5 e 4 duas vezes. 4 e 2. depois 5 e 4. Depois 5 e 4. 4 e 2. Tocando casa 5 e pra terminar casa 3 e 4. Agora viola 2. Toca as cordas 3 e 4 na casa 2 duas vezes. Depois 4 e 3 casa 5 e 4 e termina na casa 6 e 7. Toca o acorde Mi maior com sétima fazendo o ritmo de Cateretê e termina no Ma maior. Isto é muito bem. Treine as frases bem devagar e aumente a velocidade gradativamente. Bons treinos pra vocês e até a próxima!